Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô em um lugar diferente hoje também O vídeo de hoje é um tour sobre o meu novo apartamento aqui Esse apartamento é um pouco maior A gente vai se mudar Eu cheguei sozinha aqui em Toyama, né? Eu peguei um apartamento de um quarto só, né? De um LDK, eu acho que eles falam Os primeiros planos, né? Quando eu decidi vir pra cá É que eu iria ficar um tempo e depois ia me juntar com meu esposo Que tava em Atimata Só que aí como o emprego lá acabou, enfim Aí acabou que eu não fui pra lá, né? E a gente decidiu que ele vai vir pra cá, pra Toyama Pra gente trabalhar junto O apartamento que eu tô, ele é bom pra uma pessoa Ele é bem espaçoso Mas pra duas pessoas eu acho que ia ficar muito apertado Quando eu coloquei o colchão de casal assim na sala Já ficou bem apertado Você acaba batendo o pé na cama, essas coisas Primeiro eu pensei em ficar onde eu tava, né? Porque é mais perto da fábrica Eu já conheço ali a região Então iria ser mais fácil eu ficar lá Só que por conta do espaço mesmo Aí eu pedi pra empreiteira um outro apartamento Que fosse maior E aí eu escolhi esse daqui, né? Eu não mostrei o processo de escolha, né? Porque eu não queria mostrar um lugar que eu não ia estar, enfim Mas como os outros apartamentos eram um pouco mais velhos E tatame, assim, eu tenho um preconceito muito grande com tatame Porque a minha tia que morou aqui no Japão durante muitos anos Ela teve alguns problemas E meio que ela ficou doente e tal Eu fiquei um pouco, assim, preconceito com tatame Tem pessoa que fala que é só cuidar direitinho e tal Mas como eu não sei cuidar nem de mim direito Imagina eu cuidar de um tatame Fora que eu esqueço Então essas coisas, assim, pra mim não ia dar Eu sempre morei em apartamentos que não tinham tatame Agora eu vou usar delineador, né? Em todos os vídeos Porque eu fiz um curso de automaquiagem com a Rosinha E eu aprendi a fazer o delineado razoavelmente, assim, falando E agora eu tô treinando, assim Então toda vez que eu saio Eu até vou, assim, não, no mercado Eu vou passar maquiagem e delineador Porque eu quero treinar bastante Então, sem mais delongas Eu vou mostrar o apartamento Esse daqui é o segundo andar, né? Que no caso no Brasil seria o primeiro Mas aqui no Japão é o segundo E eu vou mostrar do comecinho E esse apartamento é muito lindo Então prepare-se Ali embaixo é onde a gente entra, né? Assim, né? E aqui é o primeiro armário, né? Logo que você entra Que é o que tem dentro Nada, né? O antigo morador deixou um cheirinho ali, né? Muito obrigada Muito boa essa sapateira Amei Muito espaço para os meus sapatinhos Aí agora subimos E agora entramos na casa agora Tô gravando antes de fazer a mudança Eu vou fazer a limpeza ainda do apartamento Então tem essas coisinhas que eu trouxe E aqui é a cozinha Linda Com exaustor Tem uns armários aqui Não sei se vocês querem ver Mas é bem comum Aqui tem uma gaveta Aqui um outro compartimento Aqui é o fogão Esse fogão aqui Nossa, eu sou mó chata com fogão, né? Eu gosto do meu fogão extremamente limpo, né? E aí eu já observei que tem umas manchas de gordura aqui E olha, tá me deixando doida já Outra coisa também é que eu sou neurótica com essas manchas aqui E no meu apartamento agora eu já tinha até colocado aquela proteção, né? Porque eu não gosto que suja, né? Embaixo aqui temos um armarinho Saindo aqui do lado Tem a geladeira já Não sei se a gente já vai usar essa Ou vai pegar a que eu tô usando Aqui do lado tem tipo um depósito, né? É igual o da minha amiga Só que o dela é de solteiro O nosso é meio que assim de casal, né? Só que o que eu acho meio chato é que é tipo inteiro, sabe? Não tem prateleira pra você colocar as coisas Então, sei lá, acho meio estranho Vamos terminar a cozinha Senão vai ficar meio confuso Aqui é meio que a salinha Ela é bem comprida Tinha uma cortina aqui Eu não sei se foi o antigo morador que deixou, né? Mas já tava ali Eu coloquei pra lavar E aqui tem um nicho super fofinho Pra você colocar as coisas Eu achei bem legal também Aqui é uma varanda, né? Só que é uma varanda interna Que eu acho excelente Porque eu não gosto de varanda externa, né? Que tá aberta, assim Eu acho horrível Aqui os antigos moradores deixaram esse cabo aqui Eu acho que é de jardinagem, né? Mas eu espero que dê pra colocar a roupa Parece que ele é bem, assim, forte, né? Aqui a janela Faz uns respiradores E aqui achei maravilhoso Que é fechadinho, né? Nossa Muito bom Na nossa casa de Etizen era assim também Aqui temos uma porta E aqui do lado Tem como se fosse uma outra porta, né? Então você pode escolher deixar fechado E deixar aquele aberto Ou deixar os dois abertos Então é bem legal pra você, assim Variar, né? A disposição da casa Que é um quartinho Acho que é um quarto menor Bem fofinho também Vou reivindicar pra gravar vídeo Vamos ver se minha esposa deixa Aqui tinha uma outra cortina Mas eu tirei uma pra lavar Aqui tem um lugar pra você colocar A prateleira, é isso? Isso é bem legal Porque eu nunca tinha visto em outros apartamentos E isso ajuda bastante, né? Pra você deixar a casa bem organizada Não sei se eu vou chegar a gastar dinheiro com isso, né? E aqui temos um armarinho Ele assim vai fechar, né? Aqui, ó Acho que é bem grande Acabei bastante coisa Outra coisa boa É que ele também já tem isso daqui Pra você colocar cabide Que na minha casa atual não tem Bom, aqui a cozinha já encerramos Agora vamos para o outro quarto Vou deixar o melhor pra depois, claro Essa porta é enorme aqui E aqui é o quarto Esse quarto aqui não tem ar-condicionado O ar-condicionado é só na sala mesmo Temos uma janela com uma cortina Muito bom ter cortinas Principalmente pra quem faz nicotai, né? Que precisa dormir de dia Então é muito importante Que a casa fique um pouco mais escura E aqui temos um armário bem grandão Né? Nossa, é ótimo, né? Ai, gente Muito bom esse apartamento Tem essa prateleira aqui E tem esse cabo, né? Pra colocar os cabides Muito bom isso Bom daqui é dos apartamentos no Japão Eu não sei se todos, né? Mas ele é macio quando você pisa, sabe? Então, além de não doer o pé Não faz barulho pra quem tá embaixo, né? Então vamos pra cá Para o banheiro Eu gostei demais desse banheiro, hein? Nossa, amei demais Demais Então aqui tá a porta Do banheiro de fazer necessidades Está ele aqui Banheiro, assim, comum Mas eu gostei Porque você pode colocar um sabonete aqui e tal E é bom também quando tem essas patentes, né? Que é eletrônica, né? Então é bem legal Porque no frio ela esquenta e tal Então ajuda muito Aqui o armarinho Umas coisas Vamos para cá Então aqui do lado direito Era o banheiro de fazer necessidades, né? E aqui desse lado esquerdo Ele tem outro negócio pra você colocar roupa, sabe? Então achei bem legal isso Porque complementa o outro lado, né? Eu gosto de fazer estoque de papel higiênico, né? Não sei porque eu adoro papel higiênico daqui Aí eu compro um monte, né? E aí vai ficar tudo aqui em cima E você pode pendurar as coisas aqui Indo pra cá Tem um... É, o lavatório, né? Embaixo normal, né? Não tem nada assim demais Aqui a pia O nóis ali Tem as lâmpadas Nossa, a luz fria Adorei Normalmente as casas no Japão Tem a luz muito quente, sabe? Eu acho que é questão de conforto, enfim Mas luz branca é muito legal Eu gosto E aqui, né? A piazinha Acho que é igual a da outra casa, né? Que você tira Legal pra você poder limpar Tudo bem legal É lugar pra estender toalha E desse outro lado aqui Desse outro lado aqui Já tá a máquina de lavar É igualzinha da outra casa, né? E a melhor parte da casa Olha essa porta, gente Olha isso Vou até fechar Vou até fechar a porta Pra vocês verem A porta linda Que é igual a da casa da Andréia, né? Eu fui lá na casa dela Tinha uma porta Um banheiro desse E eu fiquei, né? Querendo Mas aí eu queria também, né? E aí aqui é o registro Muito bonito Tá meio sujo assim Vou tentar limpar Deixar ele bem bonitinho Na verdade eu vim aqui Pra limpar o apartamento E aqui também o espelho Tá meio sujo Tudo sujo, né? Mas bem legal esse espelho Uma janelinha Nossa, é difícil você ver janelas Nas banheiras aqui do Japão, viu? A maioria é tudo por exaustão mesmo E aqui a banheira maravilhosa Boca também A banheira maravilhosa Que eu acho que é a melhor coisa dessa casa Apesar que é muita coisa boa Eu acho que essa banheira é o top, sabe? É cereja do bom, sabe? Por quê? Porque ela é grande Você pode sentar aqui E ainda pode esquentar a água Enfim, maravilhosa Nossa, eu adorei esse banheiro Tanto pela banheira linda Olha esse chuveiro, gente Olha esse chuveiro Que coisa maravilhosa De metal, tudo Espelhinho Aqui, ó Já tem até onde você colocar o sabonete A maioria dos banheiros do Japão Não tem essas coisas Se tem, é só um nicho Enfim, é muito pouco Aqui também dá pra colocar mais produto Então pra mim Que adoro essas coisas De cabelo Esse monte de produto É maravilhoso Então esse foi o vídeo, né? Tour aqui pelo apartamento Eu resolvi gravar o tour Antes da gente se mudar, né? Pra lançar a casa assim, né? Sem nada Porque quando a gente chegar Vai tá uma bagunça E até eu conseguir arrumar E tudo Meu esforço já vai tá aqui em casa E eu tenho vergonha, né? De gravar na frente das pessoas Então Resolvi gravar agora E eu tô tentando perder A vergonha, assim De gravar na frente das pessoas Mas ainda não consigo Enfim Agora é mão, né? Mão na massa Porque eu vou ter que limpar a casa Eu quero deixar tudo limpinho, né? Pra quando a gente se mudar Quis chegar antes E limpar do meu jeito Bem direitinho Do jeito que eu gosto E aí resolvi, né? Gravar o vídeo pra vocês, né? Mostrando esse outro apartamento Aqui em Toyama E o bom desse apartamento Que ele é novinho Ele já tem a tomada na internet Uma coisa importante Que eu vou mostrar agora pra vocês Eu acabo esquecendo de mostrar, né? Mas Ela já tem essa tomada aqui De Hikari, né? Que tem esse símbolo aqui Ó, essa tomadinha Com esse símbolo aqui Porque aí já entra o cabinho embaixo Não sei se vocês vão conseguir ver E aí você já coloca assim E ele entra E é muito importante Ter essa tomada aqui Porque mostra que o pessoal Já fez o cabeamento E já tá tudo pronto aqui A tomada Esperando a internet Pra você ligar pra operadora E instalar Em vez de ter que trocar tomada Esperar o técnico Essas coisas são muito chatas Então é muito bom que tenha isso Muito bom mesmo Então essa era uma observação importante Que eu queria fazer pra vocês, né? Essa tomada que é Nossa, gente Chega a ser chato assim Você pedir internet aqui no Japão, sabe? Porque ele precisa dessa tomadinha É importante que tenha essa tomada Na sua casa Porque se não tiver É muito provável Que o apartamento Não tá cadastrado na operadora Aí demora muito tempo Pra você agendar um técnico Quando eu cheguei aqui em Toyama O apartamento que vocês viram Ele é reformado Mas ele é antigo Então ele não tinha o cadastro lá na NTT E tive que esperar Um tempão pro técnico Vir até o apartamento Estar lá e trocar Essa tomada Paguei super caro pelo técnico Eu paguei 15 mil ienes Então é um valor bem alto Assim Tô pagando ainda, eu acho Não, tô pagando ainda Já vou mudar Espero que não tenha mais cobranças, né? Porque tem essa tomadinha aí Nossa, cara Se eu for explicar aqui os problemas Que eu já ouvi com a internet aqui Especialmente quando eu não tenho essa tomada Ou quando o apartamento não tá cadastrado, sabe? Então é bem chato Então esse foi o tour aqui pelo apartamento Vou dar uma limpada agora E espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Que vocês tenham conhecido um pouquinho mais Como que são as casas aqui no Japão Essa casa é um pouquinho acima dos padrões Que a gente já morou, né? Nas casas aqui no Japão Porque essa banheira eu nunca tinha visto Em outros apartamentos aqui Geralmente aquele ofurô normal Super tradicional Alguns apartamentos tem a varanda aberta Outras fechada Essa varanda fechada é a que eu prefiro, né? Porque você ganha espaço e tudo E aqui veio com muita coisa boa, sabe? Esses negócios de cabide Tem apartamento que não tem Às vezes você tem que comprar Enfim, é ruim pra trazer, né? Porque não tem o carro Essa parte aqui, né? De colocar prateleira também Eu não tinha visto em outros apartamentos Eu soube nesse agora Então tem muita coisa assim Que é a mais Que tem nesse apartamento Que eu gostei muito Então já conheci o apartamento da André Que é parecido com esse Ele é um pouquinho maior Deixa eu encerrar agora, né? Logo Porque eu tenho muito trabalho pra fazer Então eu espero que vocês tenham gostado desse tour Que esse vídeo tenha sido útil pra vocês Que vocês tenham gostado, né? Se você gostou desse vídeo Então me dê um like Se inscreva no nosso canal Pra mais novidades Muito obrigada por assistir Um super beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau